Olá, meu nome é Danilo Gabriel Tombini, sou estudante em Engenharia Mecânica na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e venho apresentar meu trabalho de conclusão de curso com o título de Tubo de Impedância com 4 Microfones para Avaliação de Amostras de Materiais Absorventes em Alta Frequência, orientado pelo professor Key Fonseca de Lima. Atualmente, com o aumento de veículos em circulação nas grandes cidades e maquinários, a poluição sonora se tornou um objeto de estudo de diversas áreas. Em diversos estudos, foi possível contatar que a poluição sonora ou a exposição a ruídos pode causar problemas de saúde, como dores de cabeça, estresse, irritabilidade, até problemas mais sérios, como hipertensão, zumbidos, perda auditiva, entre outros. Assim, também torna necessário a utilização de filtros acústicos para poder reduzir ou até eliminar esses ruídos indesejáveis. Esses filtros são geralmente utilizados em veículos automotores, em compressores, em maquinários diversos, em isolamento acústico e tratamento de superfícies. A partir da necessidade de utilização desses filtros acústicos, surge também a necessidade de caracterizar esses filtros acústicos. Então, surgiu o objetivo do nosso trabalho, do estudo do nosso trabalho, que é avaliar experimentalmente z, k e tl, sendo z sua impedância complexa, k o número de onda complexo e tl a perda de transmissão sonora. Assim, o trabalho tem como objetivo avaliar e caracterizar os materiais fibrosos com a construção de diversas espessuras para frequências acima de 1500 Hz. As amostras utilizadas são de fibra de bagaço de cana de açúcar, fibra de coco e fibra de sisal. O método utilizado para realizar a medição no tubo de 4 microfones foi a técnica de medição de Mundial, de 1987, que utiliza duas cargas. Como ilustrado na imagem, temos dois microfones anteriormente à nossa amostra e dois microfones posteriores. E é utilizado duas terminações no tubo, uma terminação livre ou anecoica e outra terminação totalmente rígida. Nessa outra imagem podemos ver o tubo de impedância construído por mim no trabalho de iniciação científica de 2019, o PBIC. É um tubo de 44 mm de diâmetro interno, construído com o objetivo de realizar as medições em alta frequência, que seria principalmente acima de 1500 Hz. Um pouco do processo de validação desse tubo. Foi realizado a medição com duas amostras padrão de espuma de densidade padrão e comparado a essas medições ao trabalho realizado por Legate em 2017, onde ele também utiliza um tubo de 4 microfones com terminação anecoica e rígida. Então, foi dado sequência à produção de amostras, utilizando a fibra de sisal, cana-de-açúcar e coco. Foi utilizado três diferentes espessuras. A espessura de 30 mm, de 40 mm e de 50 mm. Independente da diferença de espessura, todas as amostras possuem a mesma densidade. Para a confecção dessas amostras, foi realizada a construção de um porta-amostras para as três espessuras. E as amostras eram construídas no próprio laboratório de dinâmica da PUC, onde eram feitas as medições corretas das amostras e pesagens dos materiais, para que pudesse ser mantido a mesma densidade de todas as amostras. Após a confecção de todas as amostras, inclusive as amostras de espuma, foi dado início à realização das medições com o próprio tubo de impedância. Primeiramente, com as amostras para avaliação, e posteriormente, as amostras construídas de sisal, cana-de-açúcar e coco. Como dito anteriormente, a fase de validação do tubo seria realizada utilizando a comparação dos resultados encontrados por esse tubo de 44 milímetros e os resultados encontrados por Legate em 2017. Foi utilizado a mesma amostra, a espuma com a mesma densidade, e então comparado utilizando a mesma faixa de frequência que o Legate utilizou em 2017. A faixa de frequência ficou na casa de 200 a 1600 Hz, sendo utilizado essas frequências para poder somente fazer a comparação dos resultados, porque o tubo tem como principal objetivo a medição de amostras de alta frequência, acima de 1500 Hz. Na comparação dos resultados, a gente tem uma pequena defasagem com relação ao tubo do Legate, justamente por conta da faixa de utilização, que não é a faixa de utilização ótima do tubo. Após a verificação com o tubo de Legate, foi realizada a medição das fibras de sisal, coco e cana, primeiramente para 30 milímetros. A gente pode ver que a fibra de sisal e de coco são muito próximas, as curvas são muito parecidas, e todas elas giram em torno de 5 dB, um pouco para mais, um pouco para menos. E a cana já se destaca ali, tendo já desde o início a sua perda de transmissão na casa dos 10 dB. Para as amostras de 40 milímetros de sisal, coco e cana, vemos de novo o comportamento da fibra de sisal e de coco muito próximas, tendo um acréscimo ali no seu módulo, a perda de transmissão é acima já dos 5, e quando a gente vai chegando próximo ali dos 3.500 Hz, a gente tem um aumento um pouquinho maior, chegando ali até os 10 dB. E vemos novamente a cana se destacando, já iniciando em 15 dB e finalizando lá em 4.500 Hz, já muito próximo dos 30 dB de perda de transmissão. Para as amostras de 50 milímetros, continuamos com as curvas de sisal e coco muito parecidas, mas para 50 milímetros a gente já consegue ver que a fibra de sisal fica levemente abaixo ali da de coco. A gente tem as duas entre 5 e 10 dB de perda de transmissão, sendo ali a partir dos 2.500 Hz a gente já consegue atingir os 10 dB com sisal, e o coco se destaca um pouquinho a mais, chegando ali até próximo 15 dB em 4.000 Hz. A fibra de cana é destacando também ali desde o início, já acima dos 15 logo no início, e finalizando novamente lá em 4.500 Hz, acima dos 30, quase já em 35 dB de perda de transmissão. Então o que vale destacar de todos os resultados é que foi possível constatar nitidamente que a fibra de cana tem uma desenvoltura muito melhor, ela consegue uma perda de transmissão sonora superior às amostras de sisal e coco, e ali acima dos 50 milímetros de espessura, a gente consegue observar o início ali da fibra de coco se destacando levemente sobre a de sisal. Mas realmente a perda sonora da fibra de cana de açúcar é superior a todas elas em todas as curvas e por todas as frequências. O que podemos concluir também é que há necessidade de reavaliar a parte da homologação. Foi realizado os testes com as distâncias mínimas do microfone, o que não proporciona uma melhora em baixa. A gente poderia realizar as medições novamente com as amostras de espuma para distâncias maiores entre os microfones, que iria ter uma melhora na parte de baixas frequências. Seria também interessante a utilização de amostras mais densas, um pouco mais densas do que as confeccionadas, pois teremos um resultado de perda de transmissão sonora bem mais elevados. Então fica a recomendação para a reavaliação das amostras de espuma utilizando maiores distâncias de microfones, tendo em vista que esses novos testes não foram possíveis de ser realizados devido à pandemia do Covid-19, pois por motivos de segurança de todos e de saúde foi necessário realizar o fechamento dos laboratórios, assim não sendo possível reavaliar muitas das amostras e refazer alguns testes. Bom, finalizo então a apresentação do meu trabalho e muito obrigado pela atenção de todos.